A atmosfera não já mudou, Deus Espírito está aqui. As evidências surgiram. Deus Espírito está aqui. Vuma neste lugar, Transporta teu amor, Gritos, Ele ouve. A ti já chegarei Pra montar teu amor Que nos envolve. A atmosfera já mudou, Deus Espírito está aqui. A atmosfera já mudou, Deus Espírito está aqui. Vuma neste lugar, Transporta teu amor, Que nos envolve. A ti já chegarei Pra montar teu amor Que nos envolve. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Nós chegamos. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Amém. 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 Aleluia. Aleluia.